O Instituto Federal do Sul de Minas, o IEF Sul de Minas e a Receita Federal do Brasil lançarão o programa Transformar Sustentável. O programa consiste em receber materiais como cigarros, suplementos alimentares e aparelhos de TV Box aprendidos pela Receita Federal e transformá-los em produtos úteis como adubo orgânico, álcool gel, máscaras de proteção facial e minicomutadores. Esses produtos serão doados para entidades sociais, governamentais e população de baixa renda. No evento de lançamento, serão doados minicomutadores para 10 municípios e adubo orgânico para pequenos produtores rurais da região. Além disso, será inaugurado o Núcleo de Apoio Fiscal do IEF Sul de Minas, Campos, Muzambinho, que oferecerá serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas de baixa renda e microempresas. O evento ocorrerá no auditório do prédio H do Campos Muzambinho, nesta quinta-feira, 22 de junho.